Cavalheiros, eu tava aqui achando que Seria um dia longo Porque Dom Eterno vai lançar amanhã já Aí O cara passar o dia esperando o negócio Ia ser meio complicado, mas aí Aconteceu o seguinte, a Capcom lançou A demo de Resident Evil 3 Dia 19, cara, tipo, não sai dia 20, né Aí Resident, saiu a demonstração dia 19 Pô, aí arranjou o que fazer Eu espero que seja uma demonstração, pelo menos, grandinha Pra passar o dia jogando ela, né Vamos conferir, Cavalheiros, é a primeira vez Ih Eu abri ela só pra testar Configurar, tem aquele negocinho Mas eu não cheguei a abrir o jogo, não, já vi essa imagem linda aí Do Nemesis Olha, ele meio que tem uma roupa ainda E eu digo isso porque Parece um Um saco de lixo a parte de cima A parte de baixo é uma saia, né Sobretudo O controle que você quer usar, só tem um controle, meu considerado O jogo salva automaticamente Olha lá, Cavalheiros, o jogo em português O trailer O começo do trailer era em português A legenda em português Mas não tem áudio em português ainda E agora vai olhar o preço do jogo pra tu ver Resident Evil 3 Olha lá, velho Bonitão, né Tirando o saco de lixo que ele tá usando Mas quero botar o aviso de cuidado Na roupa do bicho, ele é cuidado Caraj Lindão, lindão, lindão Lindão e por lindão eu digo feio pra caraj Tá configurado Deixa eu só mudar o controle Porque Queremos vibração sim, Cavalheiros Cavalheiros Se não vibrar Nem Pra nem ligar Nem ligado Desde que seja a mesma configuração de Resident Evil 2 Eu quero que corra em B Porque o BRB tá quebrado Trocar munição Esquivar, agora tem o botão de esquiva Tem que trocar essa porra Ah, então tá certo Porque eu tô usando ali B no Doom Então tá, tá certo Eu só quero E vai correr Pronto, eu correi em B Tá igual a Minha volta Gostoso, gostoso Cavalheiros Cavalheiros Que delícia Espero que essa porra seja grande, velho Na boa Pelo menos aí Umas meia hora A Resident Evil 2 Não foi boa Porque Antigamente, né Você podia rodar só um pouquinho Você podia jogar o jogo uma vez Eu tô com medo disso aqui Ter a mesma frescura Mas bora lá O jogo final pode ser diferente da demo Pois é, né É possível salvar ou carregar o jogo Ah, tá tranquilo, cara A gente fica começando aí do começo Não tem história Esta nova praga está se espalhando A um ritmo alarmante Ela é o coronavírus no Resident também Metendo os cadáveres amutados Para as ruas da cidade E o CD parou com todo tipo de dificuldade Ao tentar fugir E puta que pariu Deixa eu ler, velho Caralho Ei, capitão Essa jovem jovem Poder usar a nossa ajuda Como é? Precisa de ajuda? A Jill precisa de ajuda O Nicolai não tá muito legal Não, você é o mestre O Antigo era melhor Carlos Você nem pensou De perguntar A jovem 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 O nome? O nome? Quando eu te conheço, Jill Di problema O будете Eu sou UBCS Tv. Eu sou o líder do Platoon Michael Victor. Minha equipe foi enviada aqui para salvar os cidadãos. Certo. Como vai para você? Essa cidade está completamente cortada, isolada. A maioria dos mil cidadãos de cidadãos irão morrer. Correção, não morrer. Minha equipe foi levada por serios. Apenas mantê-los vivo é mais do que eu posso gerar. Bem, você pode agradecer aos seus cidadãos corporais por isso. Sim. Nós estamos fazendo tudo. Nós não podemos nos dar um grande apoio. Nós podemos evacuar alguns sobreviventes. Mas precisamos de ajuda. Minha equipe não pode fazer isso só. Tudo bem. Estou indo. Mas eu estou no lado deles, não o seu. Ok. É legal. Todos queremos a mesma coisa. Obrigado. 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 Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Obrigado. Primeiro. Precisamos de você�ando. Eita. Vamos para o S3. Obrigado. 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 Com licença. Obrigado. 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 Tá na mesma onda, né? É hora da festa. Spire. Caralho. Skull Stalker. Vou jogar bem devagarzinho, cara. Dessa vez não tem tempo. Tava menos um. Eu não disse, cara. Fizeram o mesmo jogo de novo. Tudo igualzinho. Tava pronto isso aqui. Já tava pronto ano passado. Terminou dois. Você trocar isso aqui. Tá feito três. Rapaz, nada. Falou tanto de coisa. Agora o jogo vai ser bem maior, cara. É o dobro do tamanho de Resident Evil 2, velho. Correr. Eita, sério. Devagarzinho. Agora eu coloco ele pra direita aqui. Tive Némesis aqui. Eu tô bonito na fita. Deixa eu meter esse volume aqui. Não estou escutando nada, cavalheiros. Tá todo mundo topado. Não é esse chibata? TV. Não gosto dessas paradas não. Que minha TV não... Não tem essas ondas modernas aí de alcance dinâmica. Essas paradas. Consulada. Eu tenho o estéreo só. E olha lá. Tomei tu peça chibata. Se dá pra escutar o áudio duas vezes aí, cavalheiros. Me desculpem. O áudio é sempre esse áudio gorila. Dessa vez não tá em live não. Mas é gravado do mesmo jeito. Tem que não tem mais... Como é que nós estamos na situação? Qual a minha do Adil? Deixa eu... Tomei no... Cacete. Função do mapa. Eu sei pra que o mapa serve. O Adil sabe pra que o Adil serve. Eu sei porque o mapa serve seus... Seus cavalheiros. O cara vem na faca já. No caso. Poxa, faca é arma agora? Eita, viado. Não é mais subir arma não, porra. De repente Adil é arraba com essa merda. Porque ele não faz nada com isso aqui. Ela dá pontada com a bicha. Não tem como não, bro. Ei, história. É tempo de jogo. Achei que... Porque o antigo tinha contando ali. Onde tem aquele tempo de jogo ali. Quando a demo do Resident Evil 2. Ela vai diminuindo, né? Era 30 minutos. Além de você poder jogar a sua vez. Você não poderia jogar muito. Se fosse devagar assim, não. Eita, boy. Por causa de assassinatos. E agora eu vou jogar Resident Evil 2. Já, já. Tem um monstro que tá em taco atrás do cara. A história deve ser bem interessante mesmo. Ofende, desgraçado. Eita, porra. E aí, minha senhora. Quanta saúde. Eu vou me acostumar com a cara dessa D.V. ainda. Mas eu prefiro a antiga, sei lá. Ela não é fia não, mas, porra. Ei. Vamos refazer Resident Evil 1 o próximo ano, será? Porque o cara acostumou com essa D.V. aqui. Eu tô até agora tentando... Viver a porra da arma. É uma pistola Z19. G19, cara sabe o inglês. Caralho, é bem feitinha, né? Porra. Parece de plástico, né? Opa. Aqui a gente estrói barro. É eu, de novo. Você está no topo? Estou trabalhando nisso. Então, qual é o plano? A antiga tem que me esclarecer as ruas. Você pode chegar na infraestrutura de suba e de volta online. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder. Eu vou navegar para a subestação, uma vez que você acertar a rua. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. Tipo, você começa na missão do trem de Resident Evil 3 e, tipo, é quase metade do jogo no outro, né? Estão dando coisa, viado. Vamos dar corra para atirar já já. Aqui já estão dando erva e estão dando pó. Agora, se essa demonstração acabar, quando o Nemesis aparecer, eu vou ficar meio pistola, cara. Quero dar pelo menos um tiro para o cara, sei lá. Um tiro no cara, né? Recon City. Vamos ver o tamanho da cidade agora. Deve para explorar muita corra dela no jogo mesmo, velho. Tipo, demonstração. Não estou com muita esperança de ver muita corra, não. Ih, olha lá. Aquele código da... Tiraram da torre e botaram aqui. Não dá mais nem para mexer no bicho. Ele prosa o Railway. Deve ser outra coisa. Esse é o Coletável Novo, é? É. Síntese de ervas. O BCS, isso é coisa... A Umbrella, né? Dos babacas ali, dos mercenários. Pô, estão deixando você usar o baú agora. Combinar item. Depois de eu ter combinado, esse cara vem ensinar. Tá bonito aí para a cara de vocês, essa merda. Porra lá. Porra o brilho, tá meio errado aqui, mas vai assim mesmo. Ih! Esse aí vai virar sanduíche já já. Aí, ele foi para o lugar seguro. Aí, ele foi para o lugar seguro. Aí, ele foi para o lugar seguro. Pô, ai, viado. Caralho, o que? Beiretinha segura do cacete. Aquela pistola do Leon tá meio desmerecida. Esse... Esse erro gráfico aí, meus considerados. Aqui. Aqui o quê? Se o caba avisa aqui, aqui é sobrevivência. Só avisa aqui. Aqui pode ter. Pô, pode ter qualquer coisa até monstro. Aqui para morrer. Não quero nem olhar o mapa. Ruas de Raikon. Pô, tá muito bem feito já. Caralho, fizeram a festa aqui. Pega sem rodeio, né? Tipo, o item foi para o menu quando apertei aqui e não apareceu não. Os dois apareciam para juntar de um jeito e de outro. Opa! Ih, tem um botão de desviar. Eita, caralho! Eu vou de tropeçar. Esse zumbi tem no 2, hein, putão. Além de reusar a porra da skin dos negócios. E esse também, hein? Cadê o zumbi novo, velho? Porra. Matei o cara no 2, vou matar no 3 também. Ah, o cara desconsidera no movimento aí. Bora fazer igual o 2 aqui. Fatear o bicho para vender no açougue da puta. Ela dá combo com a foca mesmo, né? É só o menu. Tá apontado, hein, seu? Olha, eu sou o otário. Aí, esse botão de desviar vão deixar o jogo mais difícil. Quer desviar de zumbi? Beleza, mas o que é que vem por aí? Aqui no 3 tem uns baratão, tem minhoca, tem... O principal vai ser Nemezer, né? Para desviar. O bicho deve estar bem móvel, né? Pelo menos pelo gifzinho que eu vi no Twitter, o bicho está desgraçado demais. Quero ver ele aqui. Cadê o desgraçado? Finta? Chama de finta, cara. Finta é coisa de... De fingir que vai bater e não vai. No box, pelo menos. Finta, cara. Mano, é finta. Esses aqui são os barris possíveis. E se for, vai ser bonito. E essa caixa? Carlos, eu cheguei na avenida principais. Em que lugar eu vou? Vê uma grande trânsito de transmissão? Essa é a subestação. Você tem que circular por um alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer o alí que está no fogo? Talvez. Talvez com 3A? Caralho, viado. Finta. Você paga para fazer uma legenda que tem um, talvez, com 3A? Vamos lá. Toma a destraída com... Ih! Pousão massa. Barril explosivos. Cavalheiros. Resident Evil 3. Esse bichinho de novo, esse desgraçado... Ele está ligando o universo cinematográfico da Capcom. Ele tem no 2 também. Estão reusando até os bonecos, porra. Desintegrou o zumbi. Que porra de... Que barril foi esse, cara? Lindo, 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 lindo. Hum, está lotado aqui. Donuts. É. O zumbi aí é novo? Até agora, porra. Acho que não é não, hein? Ele gostou ali. Se eles mudaram, se mudaram, mudaram a roupa só. Não, isso aí tem do outro, não. Acho que é novo, sei lá. Eu não estou vendo nada, porra. Bota um réu de brilho aqui, meu. Esse tem, porra. E eu já não aguento mais a cara desse desgraçado, porque... Eita, tiro crítico, foi? Caralho. Olha os tiros críticos tão... Gostosinho. Agora vocês sabem que... Saiu da arma e explodiu. Mesmo que não tenha explodido a cabeça do bicho, ela... Vai dar um papo com o maior. Olha lá. Esse desgraçado. Apertei o botão de esquiva, depois do bicho ter pego. É pra esquivar, né? Porra, mano. Se tem que ser louco, hein? Não, isso aqui... Não, cara. Cara, fuzila esse desgraçado. Esses bichos não morrem nunca. Aqui tá uma roupa mais cara de sobrevivente pra Dilma. Tá muito Lara Croft, velho, porra. E tipo, não tem lógico que no Resident Evil 3 original, uma mulher sair de casa com o mundo acabando com a roupa... Com a saia daquela, né, amor? É bom pra gente que tá olhando uma pra ela sobreviver naquilo ali, né? Muito fácil. Essa lanterna já tava nela aqui, eu não tinha visto. Epa, nóis aí. Poxa, lanterna é errada da porra. Minha filha, deixa eu... Deixa eu lhe ver. E a área do fórum acêutica, uma pau no cu da história. Uhum. Peraí, usa o código do que eu tenho ali anotado do 2. Tá muito escuro, velho. Eu tô ficando cego, tô vendo porra nenhuma. É um zumbi do 2. Os caras não tiveram o trabalho de fazer o porra de um zumbi novo. Nem pra colocar na demonstração aí. Ô, mirem. Meu fita segue mesmo. Eita, ó. Olha lá o quê. Eu tomei a mordida, mas vai aparecer o botão pra apertar mesmo assim. Cavalheiros, como é que tá a situação? Cuidado. Você pode ver mais zumbis do 2 e... Não tem um zumbi novo nesse cara ali. Essa textura tem no 2 também. Fala nisso, essas paredes aí, ó. Isso aí mesmo. Essa porta... É a mesma da outra, mas de cor diferente. Aqui nessa merda o cara caçou o defeito no negócio. Bora elogiar não, que tá todo mundo elogiando o negócio. Então a gente faz o contrário. Mas porra... Musoubu xinxei, hein, meu fi? Essa posição aí. O único zumbi novo que tem, tá? Tá de folga nessa merda? Vamos embora. Cavalheiros. Vamos ver a Rican City pra explorar. Pelo menos a cidade é nova. Muita coisa. E por muita coisa, não estão deixando você andar. Tem o caminho certinho, né? Tá tudo bloqueado e coisa e tal, mas... É só quem é de novo. Todo tiro parece tiro crítico com essa arma. Uma arma foda da porra. Estolinha boa de usar. Farmarce Redstone. Eu nem vi esse bicho. Ainda bem, porque ele tem no dois também. Ah, filho da puta. Posturei aqui. Ele foi... Eu gosto de nas bolas com tudo. Eu tô aqui, cara. Mas vai lá. Vai de boa fazer seu negocito. Ah, moleque. Olha lá. Switch time do... Do baionete aí. O cara... Viciar na hora certa, ela dá uma piruleta. Eita, filho da puta. Eu tenho que botar um real de brilho aqui nessa merda. Porque, porra... Se eu morrer e não puder jogar mais, vai ser massa. Deixa eu botar uma ervinha aqui. Eu não vou arriscar, não. Porra! Aprendei a jogar demonstração. Olha, a demonstração não acabou ainda. Tá grande. É porque eu tô indo devagar e falando besteira, hein? Ah, cacete. É assim que eu uso minha erva. Olha lá. Aquacure. Aquele negocinho do... Do password e do... Não tem um códigozinho no Resident Evil 3 original que você usa Aquacure no computador da Umbela, né? Porra, porra. Não tem essa moça boa de saudar aí, não. E, porra. 9 esquerda. 1 direita. 8 esquerda. 9, 1, 8. 9, 1, 8. Para voltar lá. Ah, filho da puta! Cacete, velho. Esse cara vem me dar susto aqui. 9, 1, 8. É pra cá, né? Só tem o caminho de ida e o de volta ao passo. Não tem... Deve ter muito gafo no caminho, não. Só tá dando pra ver a lanterninha aqui. Passou. Ih, cavalheiros, cavalheiros, Resident Evil 3. Sai próximo mês. Parar de rimar. Era 9 esquerda. Tô vendo nada. Agora tô vendo... Carro do brilho, porra. 9. 9. Cavalo. 9. 1. 8. Bala de pistola. É 10. A mira laser é da pistola. Fica de mira laser, cara. Eu já tenho a... Piculazinha aqui. Se você quiser desligar, no caso, né? Fica legal de jogar assim. É só pra mostrar que tem equipamento. É de ganhar tem equipamento, cara. Agora, pô, ficou feio, hein? Tem equipamento, né, cara? Mas, porra, no dor também não tinha? Caralho, que mira feia da porra, velho. A pistolinha do 2 era mais bem feita. Era pra ter feito igual a do Resident Evil 4, tá lá. Uma coisa que você não vai escutar dizendo muito. Ter feito igual o Resident Evil 4. A mira que eu digo. Tipo, saindo da pistola e chegando lá, né? Porque, tipo, tá o dela ali, uma porra. Eu retiro o que eu disse. Eu acho que essa porta tem no 2 também, hein? Eu creio que essa porta tem no 2. Farmácia... Deixa eu explorar a farmácia direito, hein? Isso aqui também, que não vai... Um zumbi vai pro lado aqui, não vai dar pra ver nada. Porque o cara não quer botar um real de brilho nesta porra porque tem preguiça. Agora vai, olha lá, cavalheiros. E aí? Ó, isso. Só temos o código pra... Para a mira laser. Pô, quando o cara tá com a lanterninha... Ah, ela... Ela tava virando porque eu não queria me cegar, né? Agora que a lanterna tá desligada, ela... Pois é, ó. Opa! Esse é o mesmo desgraçado que eu tava tirando ali, né? Ele levantou e veio caçar a coisa pra cá. Ó, então deixa eu terminar com o rapaz poral, ó. Porque teve uma farmácia de graça com um códigozinho, né? Tem mais caminho lá pra frente. Tem isso que eu acabei de entrar, que eu não sei nem que diabo é. A filha de uma puta ruim de mira, doido. Puta que pariu. Vai ser cegacinho na casa do caralho. Vai começar a tirar no corpo do bicho. Que na cabeça tá dando certo, não. A cabeça é algo muito pequeno. Porque o cara é cegueta. Marroca... Marroca me é bonito. Esse pó com a cabeça de um desgraçado, sabe? Tem mais sangue no 2, mas eu sei. Porque é demonstração, né? Isso aqui. Os caras tiveram que tirar mais coisa. Não sei se pó da cabeça no 2. Fica bem... Fica o sangue bem melhor. Mas eu imagino que no 3... No jogo completo vai tá corrigido isso aí. Os caras podiam estar gastando coisa com miolo. Gastar espaço com miolo. Já basta a porra da demonstração ter sido uns 20 GB aí. Mangueira de incêndio, porra. Olha lá, vamos fazer você. Se a demonstração for resolver a fita do trem todinha, é metade do jogo aqui de graça. Pode sonhar. Uma espingarda. Tem um desgraçado aqui que tá sobrevivendo as minhas brigadas. Vou parar pra ler essas porra aí não. Porque um, eu não sei ler. Dois aí... Já tô falando muita merda. Vai demorar. Granado de mão. Cavalheiros. Opa, virou acessório. Pô, tudo... Tudo... Tudo agora virou arma. Não tem mais o espaço de acessório, não. Ah, porque tem o botão de desviar, porra. Temos o botão de desviar. Ah, pobre de qualidade. É o contrário desse vídeo. Cavalheiros. Olha lá. Fiz o botão de 12. Ah, desgraçado. Itens importantes. Usando seu... Ei, achando que deu uma granada aqui. Pode resolver isso na granada não. Se eu fosse bem feito mesmo. Como é que eu faço pra pegar essa bicha? A escopeta resistiu o trem normal. Ela ficava num galpão, né? Num negócio de um cadáver morto com escopeta. Era massa que saia daquela porta. Até que o cara tem que ir atrás da chave. Deixa eu documentar agora só pra... Só pra ter certeza. Que é o desgraçado da espingarda. Cortar a corrente. Oxe, então tem uma faca. Serve, não? Tem que ser no menu mesmo. Oh, comédia. Faça isso comigo, não. Quantas horas já? Olha lá, 18 minutos. Vai, desgraçado. Qual é a pressa? Qual é a pressa, cavalheiros? Cadê? Quero ver o documento de novo aqui. E use esta porra. Tô rezando pra gente essa ideia. Tô rezando pra cá. Pra não dublar um jogo uma vez na vida aí. Ou então diminua o preço desse caralho aqui. Que 250 conta nessa porra. Nem dublada tá. Dunn tá dublada até em... Em qualquer língua que você botar. Você vai jogar o jogo na dublagem. Agora não. Resident não. Isso deve ser a oficina da companhia de subterrânea. Oh, nada. Interessante. Deixando alguma corra pra trás aí, mas foda-se. Ela disse nada. Cadê Nemesis? Pula aí, cara. Que seu otário. Tá com 10 horas que nós estamos jogando essa merda aqui. Eu não vi Nemesis. E é porque o cara tem até o nome no jogo. Esse desalmado. Isso pra usar a minha granada. Sabe que eu queria aquela escoveta lá. Pô, deve ter uma chave em algum lugar que o cara vai e volta. Deve ter uma... Aquelas paradas. Aqueles alicata, alicata. Isso aí mesmo. Aquelas facas de cozinha pra cortar aquela chibata. Lugazinho dos donuts famosos aqui. Isso aqui é o Musoubo Xixi. Olha o salvo automático. Olha lá. Essa é a música de final de algum Resident, né? Do 2. É sim. É parecida. O que o cara vem caçar aqui, cavaleiro? Essa música é desgraçada, velho. Só aumentando o suspense e nada acontece. Deixa eu ir bater aqui. Isso aqui não é pro nosso bico, não é pro jogo completo, né? Porque não estão deixando interagir nem nada. Que nada a ver dele mirando pra cá, mirando lá embaixo, pô. Cozinha. Opa. Musiquinha lá. O remix da música da sala de save de Resident Evil 3. Felizmente o meu áudio tá uma bosta. Não vai escutar muita coisa, não, mano. Alicata e cavalheiros. É isso aí mesmo. Tô deixando o cara usar até mal. Uma demonstração grande do cara aí. Força do 2. O cara tava com o cu na mão porque já tinha acabado o negócio. E o cara tinha que ir lá e fazer uma conta. Uma conta nova pra poder jogar o jogo de novo. Cadê, rapaz? Só usar um ervinho aqui. Opa, não tem que guardar nada. Tá atrás da espingarda. Não estou vendo nada. Não estou escutando nada. Mas é só... Opa. E não é pra cá. O que o diabo tem que fazer com isso? Poxa, de caralho. Eita. Vamos... A filha, rapariga. Vamos deixar lutar sim. Mas o bicho apareceu como se fosse o figurante. Já apareceu na metade do negócio. Nemesis. Relaxa aí, meu cumpadre. Eu peguei uma curva errada em algum lugar até da escopeta. Eu tava atrás, meu considero. Ele já desmaiou já. Ele vai ser igual ao Mr. X. Ele vai ficar desmaiando igual ao bicho a cada 5 segundos. Que merda, cara. Tá bom. Achei que ia ser igual ao 3 mesmo. Você lutava com o bicho, né? Isso aqui foi eu que saí, né? Tipo, eu tô dando a volta. Aí agora ele apareceu. Mas eu tô atrás da escopeta. Eu peguei e fui um caminhado aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. Agora ele vai ficar seguindo o cara até... Oxente, que porra! Onde é que merda eu tô, cara? Eu não tô... É cidade grande. E eu sou de cidade pequena. Eu sou cavaleiro, né? Eu não sei me movimentar, não. Muitas luzes, ó. Na minha cidade só tem cabaré e igreja. Quando eu acabo, vem uma loja de rosquinha dessa aí, cara. Mas, rapaz... Não, chato pro caralho. Eu vou gastar mais nem bala, que eu não tô acertando uma porra de tiro nenhum. Puta que páreo. Eu imagino que eu já... Vai pra cá. Pegou em ninguém, não, mas... Ah, desgraçado, ó. Sai da mão. Aí, o Nemezizinho, o Mr. X, tem isso em comum. Os caras fazem combo, é? Ele se junta com o segurante pra lascar o cara. Você desvia de um e toma outro. É, meu filho, essa merda eu fui na Street Fighter, não, ó. Que merda, ele gritou, cara. Eu tô tentando desviar em B. É o que é que aconteceu. Você morreu. Cavalheiros, cavalheiros. Eu queria ir atrás da porra da espingarda e me perder. Isso é um caralho. Desarmamento comercial não funciona contra eles. Apenas corra. Pô, é interessante porque aqueles tiros que eu dei desmaiam, desgraçado. Não é como é que não funciona. Não funcionar é atirar e não acontecer realmente nada. Mas o bicho desmaiou, velho. Essa chibata salvou aquela 10 horas atrás. Vai na cozinha desse caralho. A volta ali, macaco prego. Ponto, deixa essas por aí. Aí pega na volta. Demonstraçãozinha de respeito, cara. Nemesis apareceu como figurante, mas... Mas apareceu. Achei que o bicho aparecia e terminava seu negócio aqui. Sem contar que ele tá transformando em zumbi, né? Tá fazendo alguma merda assim. É pra cá mesmo? Como é que tem zumbi vivo aqui ainda? Eu não passei por essa merda, não. Deixa o cavalo do cara aí. Que zumbi dá respawn, né? Que é aquela porra? Tá atrás da espingarda na casa do cara. É aqui pra cima, né? Desce. Oh, shit! Olha que esses zumbis com... Com esses truques de Naruto aí. Essas invisibilidades ninja do caralho aí. Vão se foder, né, cara? Porra. Olha! Não foi o mesmo zumbi, não, né? Tá chovendo, filha de uma puta aqui? O que é essa chivada? Não deixar ela voltar, não? Vamos lá pra cá. Ah, aquela desgraçada lá. E não, não vão deixar ela voltar, não. Como é que o cara pega a porra da espingarda? Não deve ser pra cá, não, né? Pô, merda. Que pariu, cara. Quando o cara acerta os tiros, o bicho morre. Interessante, agora... É só acertar. Agora, sem ver... É que é meio complicado. Aumentar o brilho dessa chibata já, já. Deixa eu morrer outra vez. Railway. Onde fica o caralho da escopeta, velho. Tem a farmácia, tem... É, é pra cá, né? É pra cá mesmo. Armamento convencional não funciona contra anemias. Eu digo, é, beleza. Tá tranquilo. É por isso que ele desmaiou de um tiro de... Pô, velho. Achei que ia ser igual o 3 normal se ficar matando bicho, né? Pra ganhar coisa. Bonitinha também, né? Escopetinha. Espingarda M3. Cadê a Benelli? Não estão usando mais arma de... De marca, não. Saudades de Benelli, caralho. Cadê? Cadê? Ela não vira a câmera pra sua, cara. Essa que moça é educada. Essa daqui. Essa daqui, zumbi do 2. É pra ter o jogo. Caralho. Ei, velho. Se você comprar Resident Evil 3 e essa quantidade de zumbi que tem do 2 estiver aqui também, velho. Não mudaram nem a roupa dos bichos. Eu estou meio desgostoso com essa história. Nem mesmo eles vindo aí, né? E aí eu gasto no... Dos barril, no diabo do zumbi. Ô, mira. Meu Deus do céu. Mira impecável. Vou ter que aumentar o brilho, velho. Eu não estou vendo nada, não. Eu não sei se era pra ser assim mesmo, porque de repente é, né? Ah, bando de corno, cara. Como é que fica aparecendo zumbi lá da casa do caralho, velho? Não, vamos. Mas eu emprego aí que é melhor. O que o diabo tem que fazer com eles? Eu desviei, filha de uma puta. Achei que eu botando desviei ela... Ela dava desviei adequada? Ela dá porra. E eu não estou vendo nada, não. É que pariu. Bota em um real de brilho, caralho. Eu botar um real de brilho que está tudo escuro na minha frente. Eu espero que esteja gravando melhor do que eu estou vendo. Porque puta que me pariu, velho. Eu estou vendo nada, não. A área de exibição. Brilho no seu... Eu ia deixar tudo no meiozinho aqui. Para inventar a arte de tentar configurar o jogo. Agora eu estou vendo nada porque está brilho demais. Melhorou um pouquinho. Quase nada. Mas está dando para ver o bicho, pelo menos agora. Otário. Aqui faz o parco de Taubaté, babaca. Ah, porra. Ele parou a bala, esse cruzeiro? Foi com a mão? Ah, velho. Virou no X-Men esse caralho de novo não, velho. Na boa. Olha lá o armamento convencional que não dá certo, ó. Olha o armamento convencional que não dá certo. Esse escopeto aqui não é convencional não, hein? Seu saco de merda. Babaca. Ah, velho. Eita, levantou. Já socorro. Que bicho teleporto. As técnicas de Naruto e de X-Men tudinho, né? Eu sei que ele não vai morrer não, mas... O que é que está acontecendo aí, cara? O Nemesis Corona virou do cara. Simbora, cavalheiro. Simbora, não creio que não. Tem mais nem erva, não tem mais nem bala, mas vamos que é nosso. O zumbi levanta nesse rabai, minha filha. Eita, era aquele bicho infectado que o Nemesis... O Nemesis está espalhando esse Corona dele aí. Caralho, que massa. A demonstração está muito grande, acho que vai acabar aqui, né? Tipo, não está grande não, eu que estou demorando, porque... Não estou acertando um tiro. Estou meio decepcionado, cavalheiros. Com esse Nemesis aí, usando lixão. Olha lá, falando no diabo. Compre Resident Evil 3. Cala, então... Porra, obrigado por jogar. Obrigado por me cobrar 700 mil contas nesse caralho. E o jogo nem ser dublando. Mortis 1, olha. Não estou acertando. O jogo padrão, olha lá, já. Tinha 20 que o rapaz destruiu nessa demonstração aí. Eu quero ser um filho de rapariga, se tiver medo. Nada a ver. É pequena a demonstração, pô. Dá para o cara acabar bem rapidinho. É porque eu não acabei não, mas dá. Estou na espirirã, já, já. Mas, cavalheiros, estou meio descontente, cara. Esse Nemesis aí, eu não sou muito fã dele não, porque, porra... Antigamente você matava o bicho, agora ele vai ficar igual o Mr. X, né? Não sei se é bom ou se é ruim, se ele vai seguir direitinho. Lá mostra o trailer do bicho aí. Há tantos. Aqui! Meu Deus! Não, não, não! Eles têm que entrar! Não, não, não! Não, não, não! Quem foi isso? Não move! Kand, você está na frente. Você está bem, ele está na direção. Para o que? Eu tenho a sua lateral. Vá, vá! O glock está pegando. Você melhor cumprir. Desculpe. Cuidado! Vamos fazer isso. Agora é o seguinte. Perdi até o raciocínio. Deixa eu terminar o nosso vídeo por aqui mesmo, cavalheiros. Dei uns 40 minutos de gameplay aí. Eu vou só poupar. É melhor do que fazer live, né? Fica gravado esse chibata aí agora. É isso aí, porra. O jogo sai em abril, mas eu só vou jogar em abril do próximo ano. Quando tiver com aquele desconto bem massa. Aqueles descontos de 100% quase. Mas é isso aí, cavalheiros. Até a próxima.